Usando o tomate seco que eu preparei essa semana, tô aqui na Fazenda de Mamiga e fiz esse prato que tá com uma cara muito gostosa. Vamos provar agora! Enquanto cozinhe a massa, bater no processador, uma xícara bem cheia de tomates secos, junto com um pouco de azeitona e alho, castanha do Pará, parmesão ralado, um dente de alho, manjericão e azeite. Coloquei mais tomates para dar mais sabor e bati. Sal e pimenta do reino e bater para misturar. Escorrer a massa, colocar toda a pasta preparada e misturar. Você pode colocar meia concha da água do cozimento da massa para ajudar a misturar. Virar no prato de servir, colocar colheradas de requeijão e folhas de manjericão. Fica cremoso e o tomate seco faz toda a diferença. Bom apetite! Espero que vocês gostem! Tchau! 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 Tchau!